Olá meu povo, bem-vindos a mais um passeio de carro com Laudenir Ramos Eu estou saindo da paróquia Santa Cândida na zona norte de Curitiba, a capital do Paraná E tem uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês Vou começar pela boa Eu gravei a Avenida Paraná inteira Não, fiz um passeio pela Avenida Paraná inteira Vim do centro de Curitiba até o bairro Santa Cândida, zona norte de Curitiba Para prosseguir um pouquinho pela estrada de Colombo Que é esta aqui que você está vendo a nossa frente aqui Estrada nova de Colombo E Isto foi uma sugestão do meu amigo Lauro Aquele que vocês conhecem que faz passeio aqui comigo, de vez em quando Ele que sugeriu, Laudenir faça a Avenida Paraná É massa E eu fiz Essa é a notícia boa A notícia ruim, meu povo, é que a minha câmera principal, aqui é essa da frente Não gravou Na verdade ela estava desligada Caramba, aqui é só para quem Vai virar Eu não sabia Só que eu entrei na frente do carro ali Ele aceitou de boa Então meu povo É isso Se você ficou chateado Imagine eu Mas faz parte de quem faz esse tipo de coisa Quem nunca colocou açúcar no arroz Ou sal no café Se você nunca Minha mãe sempre fazia Sempre fazia não Mas algumas vezes eu lembro que ela fez Colocar açúcar no arroz Não é de todo perdido A gente faz uma sobremesa gostosa Joga um cravo, uma canela ali Supimpa mais uma vez Minha mãe colocou Acho que umas 5 colheres de sal No café No bule de café E é isso, meu povo Daí eu poderia voltar Eu estou voltando embora Eu poderia voltar pela Avenida Paraná Mas não Eu resolvi conhecer esta rua aqui Que eu não conheço E eu acho que o passeio vai ser mais divertido Daí uma outra hora Quando for Eu tinha explicado já no vídeo Que eu estava resistente de fazer esse passeio Pela Avenida Paraná Porque quando eu fizesse Eu queria ir até o Parque da Uva Em Colombo E até a Bruta Bacaitava Que fica lá no Scafundóide Colombo E hoje eu não iria fazer isso Mas então agora O dia que eu fizer isso Daí sim Eu gravo a Avenida Paraná para vocês Por enquanto eu estou voltando Por esta rua que eu nunca trafeguei Ela vai nos levar para a Barreirinha Pelo que eu vi no mapa E vai ser um passeio legal também Deixa eu ver se está gravando Está gravando Que maravilha Agora sim, meu povo Agora nós estamos produzindo Mais um vídeo para o canal Valdir Neveu Não é a primeira vez Que acontece isso Talvez é a primeira vez Que eu conte para vocês Que aconteceu isso Mas eu já fiz isso Várias vezes Eu já errei E o equipamento Já não quis funcionar As vezes por causa Dessas conexão USB Ficou mal conectado Desligou a câmera No meio do caminho E eu não vi Hoje graças a Deus Eu estou com um aparelhinho Aqui que tem 4 ou 5 5 saídas USB E ele É 4 saídas USB 5 saídas 5 mesmo E ele funciona bem Paguei cento e poucos reais Se você está procurando Um que funcione bem Esse funciona Porque já aconteceu De eu comprar De duas saídas E quando uma funcionava A outra não funcionava Esse não Esse ele Não sei que milagre Que ele faz Que ele pega A energia da minha tomadinha Que no carro E transforma em 5 saídas USB Ele liga até 5 aparelhos Eu consigo ligar O celular E as duas câmeras Aqui de ação Ao mesmo tempo Nele Supermercado Do Léo Por me Pierre Karsky Deixa eu ver O nome dessa rua Rua Teodoro Maquiouca Alguma coisa assim Um nome estranho Olha aí Um bosque bonito Um parque De futebol Uma cancha De futebol Maquiouca Rua Teodoro Maquiouca Zona Norte De Pritiba A região De Santa Cândida Uma rua Que eu nunca ouvi Falar o nome E uma rua Que eu nunca Tranfeguei Por ela Olha que legal É uma residência Não É a entrada Essa é só a entrada Da casinha Poxa meu Atenção Caminhões Acima de 10 toneladas Conversão Proibida Direita Devagar Entrada e saída De veículos Ok Tá bom Vamos devagar Vamos devagar Olha que legal Lembra a rua Eduardo Sprada Essa aqui Olha Olha E se você é rico E quer morar Na Zona Norte De Curitiba Aqui tem sobrados De alto padrão A venda Caldo de cana Do Brizola Pastel Ai Se o teu canal Se esse canal Te ajuda Eu sei que muita gente Quer vir morar Pra Curitiba Tem gente que veio São José Pinhais Curitiba Enfim As cidades que eu passei Pediu informação Assistiu o canal E disse que eu ajudei De certa forma Indiretamente mesmo Sem se comunicar comigo É Algumas pessoas Até se comunicaram comigo Pediram informação No Instagram E eu tava de bom humor Dei a informação É E É Eu já falo assim Porque muita gente Desculpa Eu não respondo No Instagram Olha a minha câmera Aqui tremendo Desculpa É Hoje Que eu tô com problema De câmera Mas se eu te ajudei De alguma forma Se você levou Alguma vantagem Assistindo esse canal Aqui aparece Um endereço De Pix Eu vou tentar E eu já tenho O código O QR Code Também Eu vou tentar Colocar nos vídeos Não queria Chegar a esse ponto Mas faz um Pix Aí Ajuda Ajuda O Aldir Vamos gravar Esses vídeos Aqui Que combustível Tá caro Pra caramba Olha a subidona Meu povo Combustível Tá caro Pra caramba E o YouTube Às vezes Ele remunera Bem Às vezes Ele não Remunera É em dólar O dólar Abaixa O negócio Complica Porque o dólar Abaixa Mas o combustível Não abaixa Isso que é engraçado É sempre um descompasso Quando o dólar Sobe Tudo sobe Quando o dólar Abaixa Nada Abaixa Ou se abaixa Abaixa muito Menos do que A cotação Do dólar É isso que é incrível E o povo Então Meu povo É Legal Hoje eu vou Tapidoncho Outra coisa Se você tem Instagram Vai lá E siga Laudineu Ramos No Instagram Também É o meio De comunicação Com o Laudineu É hipocrisia Eu falar Que eu não tenho WhatsApp Porque eu tenho WhatsApp Hoje em dia Até os índios Da Amazônia Lá se comunicam Via WhatsApp Então Eu tenho WhatsApp sim Mas o WhatsApp É para os meus Amigos Mais íntimos Que eu conheço Pessoalmente E para a minha Família E ainda Os meus amigos Que o digam Se tiver amigo Meu Familiar Meu assistindo Pode dizer Esse cara Não responde Esse cara É um chato Esse cara Demora três dias Para me responder Porque essa Que é a realidade Meu povo Então Não tem como Eu passar Para vocês WhatsApp Se eu passar WhatsApp Para um Do canal Imagina Nós estamos Chegando a 65 mil Inscritos Vocês Para mim São todos iguais Então Se eu passar Para um Eu vou ter Que passar Para 65 mil Não posso Ser justo Com ninguém Então Meio de comunicação Comigo É o Instagram Direct No Instagram Lá Eu estou Conseguindo Manter controle E respondendo No Facebook Tem muita Gente Mandando Spam Propaganda E outras Coisas Mais Aí Até Nudos Para vocês Terem uma Ideia Esse dia Eu fui fazer Uma limpa No meu No meu Facebook Encontrei Um monte De porcaria Então Daí Não dá Daí No Facebook Eu não consigo Açubar Ninguém O meu amigo Lauro Que ele tem Uma tática Boa Ele pega E manda Em tudo Quanto é Rede social Minha Quando ele Quer Falar Uma coisa Urgente Comigo Ele manda No WhatsApp No Facebook E no Instagram Em alguma Delas Eu vejo Primeiro Respondo Ele Depois O que acontece Eu vou Noutra Mídia Social Lá E vejo Que está Lá Também O negócio Eu ia visitar A igreja Mas ela Está Fechada É a igreja Da barreirinha Meu povo Nós estamos Na barreirinha Em Curitiba Paraná Brasil Essa rua Ali movimentada Que nós estávamos É a avenida Anitta Garibaldi E a florela Que nós vamos Para o centrão De Curitiba Agora Ao invés De eu voltar Pela avenida Paraná Que eu poderia Ter voltado Por lá Eu resolvi Voltar O que é isso? Associação Dos voluntários Da caridade São Vicente De Paulo Lá É uma Escolinha Uma escolinha É criança Brincando Me assustei Entendeu? Não vi Que era grito De criança Assim Uma gritarada Pensei Estão matando Alguém É isso aí Meu povo Vamos agora Pegar aqui A avenida Anitta Garibaldi E vamos Para o centro De Curitiba E é isso Meu povo Daí O que eu ia pedir Para vocês Se inscreve No Instagram E se você Não tem Instagram Ainda Se você está Na era Do Facebook Orkut Você já não tem Mais Eu tenho certeza Eu vou te dar Uma dica Cria um Instagram Porque Instagram É a rede social Do momento Junto com TikTok Mas TikTok Eu tenho certeza Que você é igual Eu Não tenho paciência De ficar gravando Dancinha Não Eu gosto de ver TikTok Eu vejo TikTok Mas é Minha conta No TikTok Não tem nada Eu tenho duas contas No TikTok Mas não tem nada Eu até poderia Colocar cortes Dos meus passeios No TikTok Mas o problema É que o vídeo Tem que ser De pé Né Na vertical Mas eu Poderia Colocar cortes Agora Quem tem canal longo Que não é o meu De passeios longos Todos esses Que tem vídeo longo No canal Estão criando O seu canal de cortes Onde coloca O melhor momento Do vídeo Talvez eu transforme O meu outro canal Que já tem Seis mil inscritos Seis mil e poucos Inscritos Talvez eu Faça desse canal Um canal de cortes Olha aí meu povo É por aqui Que nós vamos agora Nós viemos por aqui Agora nós vamos Por aqui É o teu canal Secundário Ali Aposentado Aposentado nada Ele está de férias Sabática Desde quando eu posto Alguma coisa lá Boa ideia Tive essa inspiração Fazer cortes Melhores momentos Dos meus Vídeos Eu vou postar no canal Laudinir Apenas Laudinir Eu posso mudar ele Para cortes Do Laudinir O que vocês acham Vocês me seguem lá Vai lá Vou deixar o link Do meu canal Aqui no final Desse vídeo Olha que bonita Essa casa Eu tenho algumas pessoas Que já me seguem Lá nesse canal É isso aí É isso aí Meu povo Você está passeando Com Laudinir Ramos Pela zona norte De Curitiba Avenida Anitta Garibaldi Que nós vamos Sair lá No AU Triunfo Supermercado Olha o ligeirinho Tamandaré Cabral Cadê o terminal Barreirinha Cadê o terminal Barreirinha Cadê Cadê o terminal Da barreirinha Será que nós Já passamos E eu não vi Não é possível Eu acho que já Ah Era um pouco Para cima Da igreja Já passamos Um pouco Para cima Lá da Onde a gente foi Estava o terminal Da barreirinha Meu povo Esse terminal Vim várias vezes Só para passear Porque antigamente Existia uma linha De ônibus Chamada Era um ligeirinho Chamado São José Barreirinha Barreirinha São José E eu vinha Nesse Ah não Está aqui Caramba Como eu sou perdido Mas estava bem Para lá Do terminal Da barreirinha Está aqui Pura nostalgia Meu povo Quem lembra Da linha Quem é aqui Da região de Curitiba Lembra da linha Barreirinha São José Se eu não me engano Era a linha 206 Linha Barreirinha São José O ônibus Vinha de São José Dos Pinhais Até Barreirinha Gastava uma hora E 45 minutos De viagem Se eu não me engano E eu sempre fazia esse passeio Só para brincar Eu pegava o Barreirinha Vinha até aqui Depois eu pegava ele de volta Para voltar para o centro de Curitiba Ou para ir para algum lugar Que eu queria Só para passear de ônibus Porque eu tinha uma Era aficionado em passear de ônibus Só que essa linha acabou Já faz alguns belos anos Agora o que seria ligeirinho São José Ele só vem até o terminal do Boqueirão Se eu não me engano Daí o Barreirinha sai de algum lugar De Curitiba E vem para cá E eu estou vendo muitas casas antigas Aqui umas casas bacanas Dá para vir um dia aqui Percorrer a pé Só para fotografar Eita Não sei se vocês viram a cena Só para fotografar E agora nós vamos passar Sobre a passagem de nível A linha do trem Do trem E agora Nós podia ir por aqui Eu acho que as duas ruas Saem no mesmo lugar Vamos por aqui Esse é só um atalho Se eu não me engano Faz muito tempo Que eu não passo por aqui Mas eu acho que aquela rua Se encontra com essa aqui Lá na frente Esta aqui é a Avenida Anitta Garibaldi Vamos ver se é ainda Ou se ela era para lá Não, é aqui Avenida Anitta Garibaldi Essa aqui sai lá No centro cívico Nós vamos passar pelo AU Salvo engano Vamos passar por onde O ex O ex-tudo O Sérgio Moro Trabalhava Que é na Justiça Federal Aqui do 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 Paraná Vamos passar em frente O presídio do AU Não, não vamos passar em frente O presídio do AU Que também não Agora é um parque ambiental Alguma coisa assim ali Esses dias o prefeito do Curitiba Rafael Greca E o Ratinho Júnior Governador do Paraná Vieram plantar árvores Ali onde era o presídio do AU E essa igreja eu não sei Nunca ouvi falar Vamos passar em frente Para a gente ver Olha aqui a placa Meu povo AU UVV Centro E aqui se nós virarmos A nossa direita Nós passamos em frente A Matheus Leme Passamos em frente não Nós acessamos a Rua Matheus Leme Cabral Tamandaré Essa linha também Já fiz ela de ponta a ponta Só para brincar Agora a linha Santa Gema Use máscara Nunca tinha visto Que igreja é essa? Que igreja é essa? Bazar Solidário Não tem o nome da igreja Ô padre Coloca o nome da igreja Na frente meu filho Tem um santo lá São José Paróquia Nossa Senhora Medianeira Tá ali o nome Só que tá Tá apagado Desbotou a placa Foi mal padre Não mescou muito É isso aí meu povo Você está Acordando com o Aldenir Ramos Na Avenida Anitta Garivaldi Onde que nós estamos aqui? Boa Vista Boa Vista São 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 Lourenço Não São Lourenço Não pode ser São Lourenço ainda Ô louco Tá longe Pra ser São Lourenço Um lado Boa Vista Do outro lado São Lourenço Pelo que eu entendi Assim porque ali tem o Parque São Lourenço Vai pra Operar de Arame Parque Tanguá E assim vai Acho que é aqui ó Acho que é Tintas Virgínia Tintas Virgínia Tintas Virgínia predomina mais aqui A região Norte de Cotiba Olha aí um desvio Um desvio na Anitta Garivaldi Agora nós vamos ter que sair dela De qualquer jeito Vila Real Aí uma rápida Agora vai lá pro Vai lá pro centro Acho que eu já passei por essa Vai sair lá no centro civil Olha que rua bonita meu povo Que casa bonita aqui ó Cheia de flores Você está passeando com o Alguiner Ramos Por Curitiba Que rua é essa? Washington Mansur É isso? Vou ver se é lá o Mansur Alguma coisa assim Agora nós Nós desvenda Rua Washington Mansur Vire, vire nada Vamos seguir reto por ela Aonde nós vamos parar Eu não sei Aí se nós Vamos lá pro centro Alguma coisa assim A gente vai Se eu fosse pra aqui Eu sei que eu ia pro centro civil Por aqui eu me achava Indo reto Eu vou ter que me achar ainda Rua essa de Queiroz Essa que a gente tá cruzando Ah, aqui que eu sempre estaciono meu carro pra ir no desfile De sete de setembro De setembro Da Cândido de Abreu Descendo ali a gente sai na região do Na região do Museu do Olho Museu Oscar Niemeyer Aqui eu sei lá pra onde a gente vai agora Vamos seguir o fluxo Rua São Pio Vamos seguir o fluxo Ah, olha aí Olha aí o Tribunal de Justiça Onde o Sérgio Moro trabalhava Bem aqui Nessas árvores floridas Falei pra vocês Nós ia passar em frente Cadê o... Tá aqui o presídio do AU Olha só Desculpa, ia falar na cagada Agora eu vou falar Tá aqui o presídio do AU O antigo presídio do AU Agora é o centro judiciário de Curitiba Muito bem, meu povo Segue reto Juvevê, Alto da Glória, Centro Cívico e Centro E ali o Rulang, Alto da Quinze e Rodoferroviária Se eu seguisse pra ali Pra mim ficaria mais fácil Nós estamos no Cabral Mas eu vou seguir reto Pra dificultar Onde o passeio vai ficar mais legal? Se eu seguir pra cá E é isso que eu vou fazer Se eu seguir pra cá O passeio vai ficar mais legal Porque pra cá eu já sei onde eu vou sair Lá na Cândido de Abreu Pra cá eu não sei onde eu vou sair Aí fica mais emocionante Olha aí Nossa, cruzamos a Avenida Paraná Agora a gente vai pro centro E pela Rápida Coisa sem graça Coisa sem graça Vamos pela Avenida Paraná então Aqui só pra gente Pra eu matar o gostinho Daquilo que eu tinha explicado pra vocês No início lá Que era pra eu ter gravado a Avenida Paraná E não gravei Então agora a gente vai gravar parte da Avenida Paraná Voltando Mas isso a gente vai fazer a partir de um novo vídeo Não Não, nós estamos com 25 minutos de gravação Dá pra continuar Até o centro Eita, pô Ah, não É, mas é isso mesmo Meu povo Adiantou E eu saí da Rápida lá E tive que voltar pra cá Ô, Jesus Maria José Tive que voltar pra Rápida Porque tem que contornar o terminal Mas não tem problema A gente contorna aqui e volta Vamos voltar pela Avenida Paraná Vamos voltar por onde eu vim Rua dos Funcionários Ah, essa rua é legal também E leva pro Cabral É por ela que nós vamos seguir Ó, por aqui Vamos lá pro Escafundó agora Vamos seguir ela Explorando Curitiba com o Laudinio Ramos Tá aí, ó, meu povo Terminal do Cabral No vídeo que não deu certo Eu fiz um comentário Dizendo que O terminal do Cabral É o mais movimentado Que eu já vi Este terminal aqui Uma vez eu tive que ficar Esperar Passar três verticulados No quarto Que eu consegui embarcar De tão cheio que estavam os ônibus Eu já falei isso no canal Pra quem me segue Já ouviu Que uma vez eu objetivei Que eu ia conhecer Todos os terminais de Curitiba E assim eu fiz Eu conheci todos os terminais de ônibus E o mais lotadão foi esse aí Terminal do Cabral Eu me assustei com o movimento Aquela rampa de embarque do biarticulado Lotadíssimo E não consegui embarcar No busão também Naquilo que hoje o pessoal tem chamado De ligeirão E acho que é por essa rua aqui Que passa o ônibus Cabral Portão Se eu não me engano Se eu não me engano É esse itinerário Só sei que eu já fiz Já passeei com esse ônibus Duas coisas que eu Objetivei meu povo O que eu fiz Era Conhecer todos os terminais de ônibus De Curitiba E percorri muitas linhas de ônibus Também à toa Só passeando As principais linhas eu percorri todas Os interbairros Eu andei em todos E agora Todos os funcionários Acabou Vamos pra cá Vamos pra cá Pra ver onde que nós vamos sair Em algum lugar A gente vai sair Eu estou andando por ruas Que eu já andei Há muito tempo Às vezes de ônibus Que não dá pra você Marcar bem O trajeto Itinerário E outras que eu nunca andei Essa rua aqui Eu não me lembro De ter passado por ela não Rua Rodolfo Alguma coisa Linha férrea Olha o trem Eu acho tão bonito Quando o trem tá vindo Começa essas luzes vermelhas ali piscar É tão legal o sinal sonoro Tipo uma campainha Ficou ridículo isso Mas é legal Se você quiser ver na internet Você pesquisa aí No Google No YouTube Sinal sonoro Passagem de nível Rua Estados Unidos Essa nos leva lá Pro abacaxi Pro jardim social Aqui não sei pra onde Nós estamos indo agora Não tenho ideia Rua Holanda Essa também leva pra lá Será que nós estamos subindo? Será que nós estamos voltando? Pra trás? Deixa eu fazer os cálculos aqui É uma depois outra Eu vou pegar a Rua Holanda aqui Melhor Antes que eu faça um macaco Agora eu já rodei demais Rua Nossa Senhora De Nazaré Essa aqui eu sei que vai nos levar lá Pra região do Jardim Social E é uma alternativa Pra saída Da onde eu quero Agora Só fuçando Só fuçando Ó Ó Pirada de Arame Parque Tanguá Opa Olhando a placa Olha a cagada Gente Eu tô meio perdido aqui Eu acho que eu tô pegando O lado oposto Vamos ver Onde nós vamos sair Se nós vamos sair lá na Alita Garibaldi De novo Ou não Gente do céu Nós saímos na Alita Garibaldi De novo Meu povo Nós saímos onde a gente já passou Gente do céu A gente voltou Aonde Nós estávamos Então agora Meu povo A partir de agora É um novo vídeo Pra você descobrir Como que vai terminar Essa história Se inscreva Se inscreva no canal Curta esse vídeo Nós vamos fazer um corte Aqui nele E gravar o outro Na sequência Olha aí Avenida Alita Garibaldi De novo A partir daqui É outro vídeo Tchau 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 Tchau